Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje a gente vai fazer um book haul. Eu já tentei gravar esse vídeo tipo milhares de vezes, já tentei gravar esse vídeo até a quinta vez e sempre dá algum problema, ou seja com gravação, com foco ou então com áudio do vídeo, mas dessa vez vai dar certo. Pelo amor de Deus, tem que dar certo. Gente, antes da gente começar, antes de eu mostrar pra vocês os livros, eu já peço por gentileza pra você clicar aqui no botão de inscreva-se se você ainda não é inscrito no canal, pra não perder nenhum vídeo novo que eu for postar aqui. Eu sei que eu andei sumidinha, mas na verdade eu estava tentando resolver esses problemas e além disso eu também estou estudando, então tem umas coisas que eu quero mostrar pra vocês, não vai ser nesse vídeo, vai ser nos próximos, mas é isso. Se inscreve, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho também pra você não perder as notificações. Além disso, eu estou deixando aqui... Gente, tem cachorro pra caramba aqui, né? Além disso, também estou colocando aqui no link da descrição o meu cupom de desconto da YERB, gente. Então se vocês gostam de produtinhos dos Estados Unidos, produtos naturais, seja de skincare, seja... também tem produtos coreanos, né, que são os que eu uso. Pode ser também vitaminas, que eu já mostrei pra vocês aqui. Vou deixar aqui linkado aqui embaixo do meu vídeo do YERB. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai conseguir alguma coisa muito legal. Gente, tem até snack chocolate gringo. Então dá uma olhadinha, porque lá ele sempre tem promoção. E usando o meu cupom de desconto, o meu código, você ganha 5% de desconto se for sua primeira compra, 5 dólares pra você gastar lá no YERB como você preferir. Agora sim, agora que eu já dei todos os recados, vamos começar com esse book haul, porque, gente, eu já gravei tantas vezes. Então, gente, olha só. Vou mostrar pra vocês a quantidade de livros desse book haul aqui. São bastantes livros, mas alguns eu já até cheguei a mostrar pra vocês, mas como a imagem ficou muito ruim, eu vou ter que mostrar de novo. Tentar. Ai, é uma pilha gigantesca, ó. Gente, é uma pilha gigantesca de livros. E eu vou mostrar pra vocês os livros que, teoricamente, rápido eu ter mostrado pra vocês e eu não mostrei. Então, bora lá. Primeiro livrinho, na verdade, eu vou mostrar dois que eu ganhei de parceria, tá? Com a Companhia das Letras. É a nova versão do Carrie. Eu estou lendo, inclusive, está na minha TBR deste mês. Inclusive, eu tenho que mostrar pra vocês também as minhas TBRs, porque, meu Deus, está tudo atrasado, gente, tudo atrasado. Está na minha TBR deste mês. E esse Carrie eu ganhei, veio junto um pôster que eu vou mostrar pra vocês. Olha que lindo, gente. E olha que eu não sou muito de gostar de pôster. E aqui atrás vem falando sobre as obras do Stephen King, né, e os respectivos anos em que elas foram lançadas. Achei muito, muito, muito bonito. Um pôster maravilhoso. E a qualidade do livro também veio, gente, um... Um marca-página, tá? Eu quase esqueci. Veio esse marca-página aqui, que é igualzinho o livro. E esse livro aqui, ele é capa dura. Nossa, é uma qualidade sensacional. Eu já tinha a versão anterior. E agora a Companhia das Letras me enviou essa. Por dentro é a mesma coisa, tá, gente? A diagramação, as folhas, é tudo a mesma coisa. O que muda mesmo é a capa, a contra-capa também, ó. Olha que bonito. Tem uns detalhes muito, muito, muito bonitos que só tem nessa edição aqui. E parece que eles estão relançando os livros do Stephen nessa edição aqui, né? Essa edição, não sei se é comemorativa, edição especial. Enfim, muito, muito bonito. E eu também recebi ontem, de parceria também, da Companhia das Letras, esse livro aqui do Lázaro. Gente, parece ser muito interessante a história. Ainda não vou falar sobre ele com vocês, porque eu tô querendo fazer um vídeo só sobre os livros que eu ganhei de parceria. Ele é bem grosso, veio com o amassadinho aqui, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Ainda bem que não é aqui na lombada, se bem que veio com os amassadinhos, mas são bem pequenininhos. Opa! E, gente, ele é muito grosso, tipo, é um caramassos. Quando chegou eu achei que eram dois livros. Deixa eu ver aqui. São 533 páginas. E, ó, diagramação. Qualquer coisa, se não tiver aparecendo pra vocês, porque eu tenho que gravar com o foco manual, eu mostro com takes pra vocês, tá, gente? Então vai ficar bem bacaninha esse vídeo, pelo amor de Deus. Também tem orelhinha. Ó. E, na real, ele é da Alphaguara, que é uma das sub-editoras da Companhia das Letras. Eu não sei como é que fala. Mas o nome é Lázaro e tem escrito o passado nem sempre permanece enterrado. Gente, outros livros que estão na minha book haul... É, isso mesmo. Outros livros que estão na minha book haul, que eu já mostrei pra vocês, mas que o vídeo estava em péssimas condições, foram os do Rafael Montes. E hoje eu vou mostrar pra vocês bem melhor, né? Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Já falei pra vocês que se trata de um... De um sequestro, né? E o sequenciador acha que ele tá fazendo, tipo, tudo certo. Pelo que eu entendi, é isso. Eu não gosto de ler a parte de trás dos livros do Rafael Montes, porque eles são muito surpreendentes e eu gosto de tomar cada susto, tipo... Não acredito, sabe? Eu gosto disso nos livros do Rafael Montes. Então, eu prefiro não saber muita coisa. Mas, pelo que me contaram, é isso. Gente, eu sou muito fanzassa de Rafael Montes. Eu já li dois livros dele. Eu li o Jantar Secreto e eu li o... O Vilarejo. Obviamente, o Jantar Secreto é um zilhão de vezes melhor. Mas, eu já vi que a escrita dele me agrada muito, 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 muito. Então, comprei todos, tá? Todos os livros dele. Inclusive, eu peguei e comentei lá no perfil dele, que eu comprei todos os livros dele. Ele ainda curtiu meu comentário, gente. Ai, eu sou muito fã do Rafael Montes. Meu Deus do céu. Ó. Inclusive, eu tenho que ler Bom Dia Verônica, que já tá aqui já faz mais de um ano. E eu ainda não li, né? Esse daqui, que é uma mulher no escuro, nem sei do que se trata e não quero saber também. Não me contem, por favor. Ó. Também orelhinha. Ah, eu vou falar as páginas pra vocês, né? A quantidade. Uma mulher no escuro. Pera. Tem 254. O Dias Perfeitos. Opa. Dias Perfeitos tem... 274. Então, basicamente, a mesma quantidade de páginas. Esse daqui é mais grosso, que é Suicidas, do Rafael Montes também. Gente, eu tô louca pra ler. Só que, tipo assim, dessa TBR desse mês, não saiu Rafael Montes. Então, paciência. Também orelhinha. Mesmo padrão, gente. Ai, eu sou apaixonada por esse livro, seu Rafael Montes. A Companhia das Letras poderia me mandar mais, só que ele não lançou ainda, né? E eu resolvi comprar, tá, gente? Esse daqui, Nascimando Consumidor. Porque eu sabia que a Companhia das Letras só ia me mandar lançamentos, né? Que foi o que eles falaram. Eu não pedi aquela parceria de solicitar livro. Eu não concorri a essa parceria. E aqui tem 430 páginas, então, bem mais do que os outros. Então, esses foram os do Rafael Montes. Eu também tenho Jantar Secreto, mas eu já li. Então, vou falar pra vocês num outro livro, que eu quero muito fazer resenha do Jantar Secreto. Porque, tipo, gente, é muito bom. Sério, muito bom. Gente, meu nariz tá coçando assim, vocês vão ver, mas é porque eu tô com alergia, tá? Então, tipo, é normal. Eu sou uma pessoa muito alérgica. Comprei também mangás. Cadê o outro? Que eu quero mostrar pra vocês tudo junto. Pra esse vídeo não ficar gigante, né? Mangás deles. Comprei vários. Na verdade, vários não. Comprei três, né? Esse daqui eu só comprei porque tava na promoção. Confesso. Quem nunca, né? Então, não sei nem do que se trata. Eu sei que é um mangá mais divertido, assim. É mais de comédia, né? Se eu gostar, eu compro o restante. Esse daqui é o volume 1. E, gente, mangá é aquela questão de sempre. Você lê de trás pra frente. Esse daqui é a parte de trás, né? Teoricamente, assim, a frente pra gente. Só que você lê de trás pra frente. Aqui é coloridinho, mas é só a primeira página mesmo. As primeiras, né? Na verdade. Tem umas corzinhas assim, bonitinhas. Mas o restante é preto, ó. E por que que eu tô comprando vários mangás, assim? Porque eu sou meio... É... Vou puxar aqui o microfone, né? Porque, gente, eu sou meio preguiçosa pra ler quadrinhos, sabe? Quadrinhos, não. Assim... As graphic novels, no geral. Porque quando eu era criança, eu amava ler Turma da Mônica. Mas não sei o que que me aconteceu e eu sou meio preguiçosa pra ler graphic. Então, estou tentando colocar em toda a TBR minha uma graphic, pelo menos. Também comprei Battle Royale, mas eu só vou ler esse daqui depois que eu ler o livro. Que é um calhanasso. Então, esse daqui vai esperar. Porque, ai, gente, é igual filme. Eu gosto de ver filme depois porque eu gosto de imaginar. Ah, então, também não vou gostar de ver as imagens antes de ler o livro real e imaginar com tudo. Mas, ó, o traço. Bem bonitinho. E esse daqui, gente, esses... Essas graphics... Graphics, não. Esses mangás, eles não têm orelhinha, tá? São assim. Então, tem que tomar todo o cuidado do mundo pra não danificar o livro. Esse daqui eu li, gente, que é o Suicide Club. Eu achei ele muito pesado. Mas, muito pesado mesmo. Mesma coisa, tá? É por trás. Deixa eu colocar uma página aqui que não vai mostrar muita coisa, ó. Porque tem umas páginas aqui que tem uns desenhos meio, tipo... Meu Deus, né? Mas, é muito pesada. Fala sobre... Fala sobre, né? Pra esse vídeo não deixar de ser monetizado. Só que... Como se fosse uma coisa mais sobrenatural, tá? Então, eu achei muito, muito pesado também. Joga com a questão do bullying. Não sei. Eu não recomendo pra todo mundo, tá? É um... Um mangá, assim, de fácil leitura. Que você lê rapidinho, no caso, né? Mas é de difícil leitura, no caso, de ser pesado. Então, não sei se eu recomendo pra todo mundo. Não vou falar que sim. O outro que eu li... O outro que eu li, gente... Que eu li... Que eu comprei, né? Porque eu li ultimamente, tá meio difícil. O outro que eu comprei no Book Home... É... É esse daqui, do Edgar Allan Poe. Na verdade, são... Eram dois volumes. Acho que agora são três, né? Que a Dark lançou. Mas, gente, olha essa edição. Que maravilhosa. Aqui é Hot Stamp. Ó. Ai, ela é muito linda. É capa dura, tá? Como todos os livros da Dark Side. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Qualquer coisa, se não estiver aparecendo aí também... Eu... Eu deixo os textos pra vocês. Ai, gente, o livro é todo lindo. Tem algumas imagenzinhas também. É... São contos, né, gente? O Edgar Allan Poe, ele é conhecido por contos. Então... Eu quero muito ler. Nem sejam aos pouquinhos, bem devagarzinho, assim. Mas... É um clássico de contos de terror. Inclusive, ele é bem conhecido pelo Conto do Corvo. Então... Vamos ver se eu vou gostar, mas acho que sim. Próximo livro, eu não sei se eu vou ser esse daqui pra vocês. Mas se eu já mostrei, eu tô mostrando de novo. Que é o Pantera Negra. Eu comprei esse livro aqui, gente. Não sei se foi na Semana Consumidor também. Ui! Quase que a Jacket rasga aqui, né? Então essa daqui é a Jacket. Como vocês já sabem, é os livros da Excelsior. Eu gosto muito mais da Jacket do que da imagem do livro. As imagens do livro são bem esquisitas, assim. Parece... Sabe aqueles desenhos do... Do X-Men que a gente assistia antes do almoço? É o que me lembra muito, sabe? Eu amava o X-Men, mas eu acho os desenhos meio bugados, assim. Não sou muito fã. Desculpe o ilustrador, mas não... E aqui tem aquele detalhezinho do colar, né? Do Pantera Negra. Ó, cada passagem de capítulo tem o colarzinho. Só que esse daqui não tem imagem, gente. Igual os outros. E é um livro bem fininho. Eu não falei a quantidade de páginas dos outros, né? Mas esse daqui do Pantera, ele tem no total 207 páginas. Vou voltar aqui pra falar dos outros, né? Principalmente dos mangás. O do Edgar Allan Poe tem... Vamos ver... Ai, gente, é porque aqui no final é só imagem, né? Mas tem 369 e tem algumas páginas mais de imagens. O Suicide Club tem... 163, mas assim, gente... Mangá, quanto mais, melhor, né? Quanto mais páginas, melhor. Não faz dele um calhamaço. Gente, esse não tem contagem de páginas. E o Azuma Dayoa também não tem contagem de páginas. Assim, então eu não vou falar pra vocês que eu não vou sair contando, né, amor? Comprei de novo o Crepúsculo. Por quê? Porque vocês estão me pedindo muito pra sortear os meus do Crepúsculo. E como eu disse pra vocês, eu quero, de novo, tentar ler a saga Crepúsculo. E enquanto isso, eu vou trocando aos pouquinhos. E depois eu faço sorteio dos outros. Bem mais pra frente, porque eu tenho que ir trocando aos pouquinhos, tá, gente? Porque eu não quero me desfazer dos livros que eu ainda não li. Então, comprei outro desse. Quero muito ler, por mais que ele do Edward, o Sol da Meia Noite, me deu o que saca literária. Eu quero ler ainda, sabe? Fez parte da minha infância, minha adolescência, no caso, né? Então eu quero muito ler a saga Crepúsculo. E esse daqui, por incrível que pareça, ele tem a mesma quantidade de páginas do outro, mas ele é mais fino. Olha, gente, cadê a quantidade de páginas? Ah, tá, tá no meio. Pera lá. Então esse daqui tem no total... 353 páginas, parece bem fininho, né? Parece ter, tipo, uns 250, por aí. Mas é o papel, o papel não ficou pior, parece. Comprei também essa HQ aqui, do Jundito. Gente, eu li, tipo, numa sentada só. Foi muito... Nossa, que HQ maravilhosa, maravilhosa. Recomendo demais pra quem gosta de... Vídeo de mistério, de terror. Ele é mais, assim, pro horror, sabe? Mais fantasiado. Mas, gente, é muito bom esse livro, é muito legal. Ainda mais pela capa, porque tudo na capa simboliza alguma coisa que tá aqui dentro do livro. É muito lindo. Quando você faz assim, você vê o verniz localizado. Todo o verniz localizado é uma imagem... Eu vou tentar mostrar pra vocês uns takes, mas é uma imagem do livro. Que é, na verdade, essa daqui, né? Essa imagem aqui da contra capa. E o traço... Vou mostrar pra vocês o traço. Ó. O traço do Jundito. Nossa, gente, muito bom. Sério. É muito, muito, muito bom esse livro. Ó. Recomendo demais. Acho que foi uma HQ que eu realmente curti muito ler. Também comprei poemas escolhidos do Gregório de Matos. Na verdade, esse aqui é pra vestibular. Então, né? Não tem muito mistério. São poemas mesmo. Papel péssimo, mas péssimo, péssimo, péssimo. Mas, pelo menos, ele tem orelhinha, né? E são, no total, deixa eu ver aqui, 80 páginas com as questões de vestibular. E esse daqui do Jundito, deixa eu ver se tem contagem de página, né? Tem, tem sim. É, no total... 239 páginas, quase 240. Também comprei Coraline. E, gente, minha irmã já leu esse daqui. Eu amo o desenho de Coraline, amo de paixão. Eu acho que, tipo, não é um desenho de criança, né? Mas, enfim, gosto demais. É um desenho que me deixou, tipo, meu Deus. Eu não deixaria meu filho assistir isso. Ele ia ficar traumatizado. Mas, é uma HQ muito bonita, gente. É como se fosse... Está entre o capa mole e o capa dura. Aqui tem aqueles tecidinhas, sabe? Que faz com capa dura. Mas, é capa mole. Mole sim, né? É um mole sendo dura. Não tem a orelhinha, mas não precisa. Porque a capa é bem... É bem mais durinha, sabe? E... Gente, ela é toda coloridinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o traço aqui, lindo. Toda coloridinha. Ela é linda. Vem com esse plastiquinho aqui pra proteger. Mas eu tô quase jogando isso fora. E ela tem, no total, 186 páginas. Quem não ama Coraline, né? E, gente, é isso. Meu book haul de hoje. São vários livrinhos que eu tava pra mostrar pra vocês. E agora, finalmente, eu mostrei. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo também vá ao ar. Que tenha ficado bom. E é isso, gente. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Por não terem desistido de mim. Um enorme beijo pra vocês. E vejo vocês no próximo vídeo. 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 E vejo vocês no próximo vídeo.